Estamos aqui com o jornalista Paulo Lundes. Paulo, o cenário definido, né? Quatro candidaturas. Qual é a avaliação do cenário eleitoral do jornalista Paulo Lundes? Olha, nós não temos em Vitória da Conquista nenhuma pesquisa decente para analisar. Eu digo decente assim, que seja registrada e que seja confirmada pelo tribunal, porque a que foi registrada já está desregistrada, porque quem fez a pesquisa não colocou absolutamente nada do que manda a lei. Quem abrir lá vai encontrar que a pesquisa não forneceu os dados necessários para o tribunal. Mas a gente vai pelo que ouve falar. Eu analiso da seguinte forma, entendo que a candidatura de Valdinor Pereira é a candidatura mais forte, podendo não ter hoje uma votação grande, mas no final será o primeiro colocado. Na minha visão, a prefeita Seulha será a segunda colocada, a candidata vereadora Lúcia Rocha será a terceira e o nosso querido Marcos Adriano, o quarto colocado. Agora, eu não tenho números, mas eu sei que daqui mais ou menos uns dois meses nós teremos números confiáveis em Vitória da Conquista. Sheila com a máquina, Valdinor com o PT, com o Lula, Lúcia com o MDB. Quem larga na frente? Quem tem mais nome para seguir lá no último dia da eleição? Eu acho que o Valdinor tem toda a chance de ganhar a eleição, mas não no primeiro turno. Acho que Sheila, utilizando a máquina como está utilizando, agora mesmo eu vi ali que foi uma festa para dizer que a Avenida Brumado tinha feito isso e aquilo, no outro chegou lá, apareceu uns 100 metros, 400 metros, 200 metros, não tem nada de extraordinário na Avenida. Mas tem muito asfalto na cidade. Se o povo raciocinar como raciocinou na eleição passada, onde Esner asfaltou tudo, depois você teve que quebrar tudo de novo e gastar um monte de dinheiro, pode até dar à Sheila uma votação boa. Mas mesmo assim eu acredito que ela seja a segunda colocada. Finiza, esses bairros aí, assinaturas, rendem lá na frente? O asfalto em si rende, porque o cidadão fica preocupado com o primeiro momento. No segundo momento vem o buraco, e o povo de Conquista não tem ideia de quanto se gasta para consertar o buraco. Porque uma vez por outra um blog anuncia o outro, porque tem um buraquinho aqui e acolá, mas você se lembra daquele buraco da rua dos motéis, aquilo consumiu uma verdadeira fortuna e sai do dinheiro definido. Significa que quem entrar na prefeitura a partir de 2025 vai ter um prejuízo muito grande e ter que pagar esses empréstimos tomados sem resolução. Porque, por exemplo, você constrói asfalto, mas não arruma escola, não arruma posto de saúde. Entendeu? E isso acaba o cidadão sentindo, mas em princípio ele quer o quê? Ele não quer a lama e nem quer a poeira. Com o que se consegue governar sem empréstimo? Pô, claro que consegue. Ué, peraí. Uma cidade que só em multa de trânsito arrecadou 14 milhões o ano passado, uma cidade que tem o ICMS alto, uma cidade que tem o fundo de participação, que é uma fortuna. Para você ter uma ideia, são 250 milhões de reais só na saúde. E isso implica em quê? Na distribuição de exames em todas as clínicas de conquista. É tão simples, você entender, meu caro Sena? É o seguinte, qual é a clínica de conquista que não ficou rica depois do Sistema Único de Saúde? Olha a quantidade de clínicas e hospitais particulares que tem conquista, todo mundo nadando em dinheiro. E esse dinheiro, basicamente, grande parte vem da prefeitura, através do Sistema Único de Saúde. Entendeu? Então, como é que essa cidade não tem dinheiro para fazer, precisa tomar dinheiro emprestado em tudo? Preste atenção. Conquista está devendo o quê? Vitória da Conquista, que eu não gosto de falar Conquista. Está devendo quase 400 milhões, né? Se tomasse mais 600, é 1 bilhão. Agora, sabe qual é o orçamento de conquista? 2 bi precisa de empréstimo? Cada buraco que tem Conquista, o cara está pagando imposto. Olha, você que tem um blog, você sabe que você entrega 5% para a prefeitura de tudo que você ganha. Agora, você imagine os outros. E a cidade dizer que não tem dinheiro? O Marcos Adriano, ele mostra muito bem que Conquista tem dinheiro. Para você ter uma ideia, a prefeita Sheila, ela não comunicou à população que só pelo fato do IBGE dizer que Conquista tem 382 mil habitantes, ela ganhou 60 milhões de reais. Dá para fazer finiza? 60 milhões, Tonho. Entrou de uma hora para a outra. Para onde está indo o dinheiro a arrecadação do município? Olha, eu acho que está sendo um mau gasto. Porque se você observar, tem uma creche construída no Alto Maron onde a prefeita e o prefeito passado entregaram 2 milhões de reais a um bando de salafrares que construíram uma creche que não é usada para nada. O que aconteceu? Está desmoronando. Funcionou 22 dias, foi inaugurada com pompa. E essa creche, o que está acontecendo, meu caro? Todo dia vai um ônibus da prefeitura lá que ninguém sabe quanto custa para levar os alunos dessa creche para outro local. E isso já tem dois anos, aí você me pergunta para onde vai o dinheiro? Vai a obra errada. Aqui, por exemplo, recebi do colega nosso, Anderson Oliveira, que a prefeitura demonstrando a falta de capacidade técnica que tem uma secretaria de infraestrutura que não tem dinheiro de construir aqui a cobertura dessa feira que a gente está aqui agora que está amadurecendo as frutas porque botou o sol em cima e botou tão alto que quando chove molha do mesmo jeito. Então, o que vai acontecer, meu querido? Vai fazer tudo de novo e vai gastar tudo de novo. Aí o dinheiro vai embora.